Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar chover nos primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só sobe, 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 sobe Em dezembro de 81, por 12 e 13 na rua Na frente traz uma imposição legal Vai no terceiro gol, vai no vazio pelo meio, bateu E marcado na história E no vinho não tem o meu al Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo Perde o mundo de novo Pro Benig, tentou o lance individual Arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel Gol Em dezembro de 81, por 12 e 13 na rua 3 a 0 do Liverpool E vou marcar a luz na história E no vinho não tem o meu al E no vinho não tem o meu al Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo Perde o mundo de novo Eu sou campeão mundial Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo E agora o meu alivina E agora o meu alivina Perde o meu alivino Pra cima dele, Flamengo Pra cima dele, Flamengo